Música Fala Zorkinianos, Zorkinianos, tudo beleza? Com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZorkinGP Play E no vídeo hoje galera, também com mais um vídeo Tô querendo começar um quadro novo aqui no canal galera Esse quadro se der certo, a gente continua com ele ou não Isso vai depender de vocês deixarem o seu like E também comentarem no vídeo se você gostou da ideia ou não, tá galera? O quadro se consiste na seguinte coisa galera Eu vou estar aqui no Google pesquisando algumas coisas relacionadas ao canal Tipo assim, relacionada a animes, relacionada a Pokémon Em relacionada a jogos mobile Então pode ser imagem, pode ser vídeo Se você quiser inclusive mandar aí a sua sugestão de vídeo O link de vídeo aí Pode mandar pra mim no Facebook e tal O link do meu Facebook vai tá aí na descrição do vídeo É só mandar lá pelo message Que eu vou ver lá cara E vou trazer o React aqui Galera, é uma série de React praticamente, tá? Então cara, pra começar essa série aí E tentar ver se a gente É... Se dá certo ou não Eu vou fazer o seguinte Internet ruim Olha só minha internet, mano Eu tô inclusive perto do negócio, né? Mas não sei porque tá assim, beleza? Meu Deus do céu Então vamos lá cara O React de hoje a gente vai reagir A imagem de animes estranhos Tá bom galera? Então vamos lá cara Vamos reagir a animes estranhos Eu acho que eu escrevi certo? Eu não vi que eu escrevi certo Internet vai Quem não? Vai Vai meu filho Quem não? Bom galera Eu voltei aqui Já com a imagem Tá? Então vamos começar aí cara Meu Deus do céu Passando aqui Não Vamos ver isso Porque não pode Tem criança vendo Bora pro próximo Aqui também não Vamos passar Que merda é essa? Ou melhor Que peido Que peido é esse, velho? Olha só isso, velho Navy B-pop Eu acho que é o nome do site Aqui ó Que isso aqui, mano Esse anime que o cara soltou num peido Aqui, mano Como assim, mano? Vamos entrar no site aqui pra ver, velho Sobre esse anime aqui Que viagem é essa? Navy B-pop O site aí galera Os créditos pra ele Tem alguns outros animes, ó Estranhos Também Ah, eu quero ver aquele do peido lá, mano Que isso Ó, aqui Vamos lá Tem outra imagem dele aqui embaixo Aqui, ó Vamos ver aqui Aqui em cima tem o nome Ó, vamos ver o que o cara escreveu Preciso confessar que o anime que eu vou falar agora E me dá muito medo Serião Onara Gorou Dá vida e voz para um pum de um senhor Como assim, what the fuck? Quando a gente acha que já viu tudo Vem o Japão e mostra que ainda não vimos nada Ao mesmo tempo, esse anime consegue não ser engraçado Por conter uma premissa louca Ele é muito creepy É, com as expressões dos personagens É, principalmente com a aparência de um pum do senhorzinho Uou Como assim? Para ajudar no final do episódio Um grupo de garotas dança uma coreografia Junto com o peido 3D do cara Como assim, véi? Caraca, olha só, véi Mano do céu Que viagem é essa, meu irmão? Vamos continuar vendo aqui Vamos sair aqui Vamos mais para baixo Caraca, véi O que seria isso, mano? O que seria isso aqui embaixo, velho? Não, eu entrei no site, não Não quero entrar no site O que seria isso? Que tá aqui embaixo Como assim? O que é isso, véi? Deixa os comentários que você acha que é isso Nem vou abrir, cara Nem vou abrir porque Ai, ai Pode dar merda Hã? Uma cabeça de um cavalo no menino Será que isso é sério? Não, não Que doideira é essa? Epa, passando Tem criança vendo Opa, vamos passar isso aqui também Bora Bora Esse aqui é um vídeo, cara Do Heitor lá Do canal do Heitor lá Esse cara tem uns vídeos massa, velho Vamos ver aqui Vamos passar mais Vê essa internet Que isso? Isso é Olha essa imagem aqui do meio, velho Seu cara com essa pintadele aqui Deixa eu ver Vamos abrir uma nova guia Pra gente ver É um GIF Não precisa nem abrir uma nova guia, não Que isso? What the fuck? Caraca, velho Que fofa Caraca, velho Que isso, velho Tô achando o negócio do Fureps do cara, mano Com a brincadeira Mano do céu Que isso? Ai, ai, velho Esses caras tem cada uma, mano Na moral, velho Olha só que viagem desse anime Eu tô achando o negócio do rabo do cara, velho Tem uns 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 aqui Não, uuuh Uuuh Lala Não tira não, minha filha Vamos falar daqui O carro buzinando ali fora O carro buzinando ali fora Meninas Meninas Não veem isso Mano Não vamos ver isso, meninas Aí tem Não sei Aquele Tem uns muito doido, mano Que louco Aquele cara que eu não tô achando o negócio do rabo do outro, velho Uh, rapaz Esse aqui é sinistro, hein, mano Se liga só Os corpos comendo a menina ali Caraca Que doideira, velho Anime Higurashi No Na Koruni Tá doido Que doido Sinistro Tem mais Tem mais Eu acho que vai ter muito mais não Só mais um pouquinho mais pra baixo Aqui Aparece anime Aparece muito anime Doidado Epa Censurade Cadê meu Pessoal Opa Top Bust Falando Flamengo Que isso, velho Que isso, mano Que isso Então, galera Eu acho que é isso Eu vou ficando por aqui, cara Esse foi o primeiro episódio, tá A gente vai acostumando a fazer a série Mas se vocês gostaram desse tipo Desse tipo de conteúdo Deixa aí na descrição do vídeo, tá Nos comentários, quer dizer, do vídeo E deixa aí sua sugestão de busca aqui Na Google Beleza, galera? Pra gente procurar aí E ver o que a gente acha Aí de vídeo De imagem Ou deixa o seu vídeo aí, cara Então, valeu, galera Fica assim Esse foi Esse novo quadro aqui do canal Galera Que é o React De alguma coisa Tá, galera Vamos colocar o nome do quadro desse jeito React de alguma coisa Ou melhor Qual é É o nome que você quer Para esse quadro Deixa aí nos comentários Se ninguém fala nada Alguma coisa E eu vou deixar o nome desse quadro desse jeito O React De alguma coisa Então, galera Valeu Fica assim Então, esse foi o vídeo de hoje Deixa o seu like E se inscreve no canal Se você não for inscrito E também ativa o sininho Para não perder nem mais um vídeo Aqui no canal E até o próximo vídeo Fui